Quando você reclama do teu emprego, quando você reclama do teu salário, quando você reclama do carro que você tem, quando você reclama das roupas que você tem, mas você quer roupas novas, quando você reclama da cozinha que você tem, mas você quer móveis novos, você não consegue comprar nada. Por quê? Porque a tua frequência é de desprezo. O primeiro passo, se você quiser trocar de carro, trocar de emprego, trocar de relacionamento, é ser grato por aquilo que você tem. E olha como é incrível, porque é isso que eu sou fascinada. Quando eu digo assim, ah, o melhor passo é ser grato por isso. Gente, a impressão que eu tenho é que eu tô contando historinha motivacional. Uau, quantas eu ouvi isso, historinha motivacional. Enquanto não se tinha consistência, argumento, informação, teoria, experimento pra explicar o que eu tô falando, a gente tinha uma linguagem motivacional. Não é mais o mundo em que estamos vivendo. Eu consigo explicar e muitas outras pessoas conseguem explicar cientificamente o que eu estou falando. Quer ver como é que eu explico cientificamente? O que eu acabei de falar? Quer trocar de emprego? Então começa a agradecer. Quantas vezes você ouviu isso? Vai, me conta. Vai lá pros comentários. Quantas vezes você ouviu isso? E quantas vezes você deu valor pra isso? Ou você compreendeu que isso era uma regra matemática? Quantas vezes? Nunca. Por quê? Porque é motivação. Ah, é mais uma autoajuda. É mais uma historinha motivacional. Mas olha o fundamento científico por trás. Eu tenho um emprego. O que eu faço o dia todo? O emprego é metáfora. O emprego é teu relacionamento, é o teu dinheiro, é a tua conta bancária, é os teus clientes, é a tua doença, é o que você quiser. É metáfora. Então tá aqui o meu emprego. Eu passo o dia inteiro falando. Ó, emissão de campo informacional. Ah, porque eu não sou valorizada. Ah, porque ninguém me reconhece. Ah, porque eu ganho muito mal. Pedido. Ganhar mal. Vamos lá. Vamos anotar pedido? Sabe tua listinha de metas? Eu vou te ajudar a montar. Ganhar mal. Sabe o que é legal isso aqui? Porque às vezes a gente recebe uma mensagem assim, ó. Elaine, eu fiz tudo o que tu ensinou. Sou tua aluna. Fiz tudo, tudo, tudo. Ah, alguém tá se identificando aí? Então vai que eu vou te dar a charada agora. Fiz tudo. Tudo o que tu ensinou eu fiz. Primeiro, não fez. Tá mentindo. E o pior, não tá mentindo pra mim, tá mentindo pra ti. Tá mentindo pra ti por quê? Porque é uma regra. Se você fez tudo, tu tem que tá feliz, linda, rica e maravilhosa. Ponto. Não tá? Não fez. Volta pro final da fila, faz tudo de novo. Muitas vezes, a única pergunta que eu vou te fazer é a seguinte. Você lembrou de ir no meio do caminho, enquanto você fazia tudo? Você lembrou de se divertir? Não. Então volta pro final da fila, faz tudo de novo. Por quê? Porque diversão é a maior frequência que existe. Ela está maior do que amor. A alegria, ela é uma das leis básicas. As emoções primárias. Amor não é emoção primária. Hum, por quê? Porque se eu estou alegre, eu amo. Isso não significa que amar me faz ser alegre. Uau, que ficha que cai, né? Então, se você fez tudo, 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 mas não se divertiu, fez tudo errado. Então volta e faça tudo de novo. Porque o caminho da felicidade é ser feliz. É a felicidade que te leva para o mundo da felicidade. Você só vai encontrar a felicidade, a alegria de dar gargalhada de tão feliz que você é, se no meio do caminho você der gargalhada. Gargalhada, cria gargalhada. E mais gargalhada. E mais felicidade. E mais felicidade. É isso que te leva ao país da felicidade. Ok? E aí, você está lá. Não, Helene. Eu fiz tudo. E se eu te conheço muito bem como treinadora, tu vai dizer que eu não fiz. Vou. Vou porque eu sei o que eu estou fazendo. Eu não estou brincando de treinadora. Eu sei o que eu faço. Então eu vou te mostrar, já que você foi irônica comigo, eu vou te mostrar como é que é, tá? Você está lá no consciente. Eu sou próspera. Eu sou próspera. E no decorrer do dia, você está lá. Ah, porque eu não consigo, porque isso aqui não dá certo, porque eu não consigo, porque eu não gosto disso, porque o Brasil, porque agora nas eleições, porque não sei o quê, porque agora vai dar um caos, o Brasil vai virar Argentina. Eu respondi? Ou você quer que eu desenhe? Um mais um é dois. Um mais um é dois, significa que se você souber matemática, você vai fazer o cálculo, o cálculo vai dar certo, todas as contas vão dar certinhas. Se você não sabe a matemática, o resultado não vai ser aquilo com o que você espere. Por quê? Você pode conscientemente, sim, estar fazendo certo, mas todos os outros corpos, eles estão em dissonância com aquilo que você quer. E isso, claramente, a gente identifica pela própria mensagem da pessoa. Então, voltando, o que você quer? Ganhar mal, porque você passa o dia inteiro reclamando. Neste momento, o universo, vibracionalmente, tem um código de barras, código da abundância. Ele tem um código de barras. A função desse código é te dar mais disso o dia todo. Então, amanhã, vai ter mais uma cena validando aquilo que você reclama o tempo todo. Talvez seja contratado um colega novo, um colega que venha validar todas as suas inseguranças, suas reclamações, seus julgamentos e seus medos. Mas mais do que isso, está aqui, decretado, o teu próximo emprego. Por quê? Porque o futuro não existe. O futuro é criado agora. E o que eu estou vivendo agora foi criado pelos meus pensamentos, sentimentos, medos, julgamentos, reclamações, gratidões lá atrás. E criou a realidade que eu estou vivendo hoje. A partir de amanhã, eu decido agora. Talvez amanhã, eu ainda esteja vivendo os meus pensamentos antigos. Por quê? Porque a densidade, a polaridade, ainda não foi modificada. E eu vou ainda ficar um tempo vivendo a energia da psicossomatização dos meus pensamentos antigos. Até 100% a polaridade ser, ela realmente ser modificada. Então, significa, olha como é científico. Ok, entendi. Que incrível, Elaine. E aí, eu passo a dizer, sou grata pelo meu emprego, eu sou valorizada, eu sou reconhecida, eu ganho bem. Então, eu mudei a informação e automaticamente eu tenho uma nova realidade. E isso está escrevendo o meu novo emprego. E então, esse era um mindset que eu falei para vocês, né? Se você quer trocar de carro e você passa o dia inteiro reclamando do carro que você tem, você só vai ter mais motivos para reclamar, meus amores. Não tem como trocar de carro, porque o universo só pode te dar mais motivo para reclamar. Por quê? Porque você tem livre-arbítrio. É o que você está pedindo. A função dele não é te dizer, vivente de Deus. Pelo amor de Deus. Ele não vai dizer, isso está errado, isso é ruim. Ele vai dizer, sim. Se você está pedindo, isso é muito bom. Porque eu imagino com quem você sabe aquilo que você quer. A função dele é te dar, não é discutir. Então, quando você passa a agradecer por aquele carro e buscar o que ele tem de bom, é ele que te leva onde você precisa ir, independente das condições que ele está. É ele que te leva a buscar um filho na escola, ir até o seu trabalho, por mais que ele esteja em precárias condições. Quando você passa a ser grato, você emite um sentimento de gratidão, um código da gratidão. E o universo tem como função te dar mais daquele sentimento. E aquele sentimento é o quê? Gratidão. Então, mais motivos para ser grato. E mais motivos para ser grato. E mais motivos para ter alegria. E mais motivos para comemorar. É ou não é uma fórmula científica? É. Entendeu? E a parte mais mágica não é essa, gente. A parte mais mágica é você compreender que você é 100% responsável pelo teu emprego. Olha que lindo que eu vou falar para você hoje. Você está ali dentro do teu trabalho. Só que quando você tem uma consciência de terceira dimensão, de competição, de vítima, quando você está na terceira dimensão, você se sente vítima. Você coloca a responsabilidade do teu sucesso, da tua abundância, da tua prosperidade, da tua vida na mão do outro. E aí, vamos supor que você seja meu funcionário com uma mentalidade de terceira dimensão. Que é uma metáfora. E aí você está aqui dentro, você não trabalha, você se faz o dia todo. Por quê? Por quê? Eu não te valorizo. Vítima. Porque o poder da tua vida, do teu sucesso, não é teu, é meu. Ah, quantas fichas caindo. E aí, já que você não é valorizado e não ganha bem com aquilo que você faz, você fica aí fazendo corpo mole, fazendo teu trabalho de qualquer jeito. Hum, muito bem. Vamos ler a frequência disso? Volta. Frequência. Estou fazendo corpo mole porque não sou valorizado. Universo, não ser valorizado. Não ganhar bem. Vamos analisar a frequência do trabalho dele. Hum, ele trabalha com uma frequência de cansaço, de desdém, de uma pessoa que não é comprometida. Hum, anotando tudo. O que você está criando? Esse emprego é ruim, né? Eu vou te dar o diagnóstico para onde você vai. E agora você vai pensar quantas vezes isso aconteceu e agora que todas as fichas vão cair. Sabe para onde você vai quando você sair daqui? Eu sei. Você vai cientificamente para um lugar pior do que aqui. Impossível você ir para um lugar lindo como você tanto sonhava. Por quê? Porque esse lugar lindo que você tanto sonhava conscientemente, você não acessa. Porque aquilo que você desejou é alguém que não te valorize, é alguém que te ofenda, é uma empresa que não te pague. Era isso que você queria. Mas mais do que isso, você vai para onde a tua frequência entrar em ressonância. Uau! Milhões de fichas caindo, né? Por mim, essa live já podia acabar agora. Significa que, se você trabalhou com desprezo, afinal de contas, eu não sou valorizado. Ninguém me paga. Porque não sei o quê, porque não me dão valor. E aí, você fica lá no teu WhatsApp, aí você fica lá fazendo o corpo mole. A tua frequência cria a tua realidade. O que você criou? Você criou algo pior do que aquilo que você tinha. E quantas a gente olha para lá e a gente diz, nossa, como eu era feliz e não sabia. Olha como é científico. Sou fascinada por isso. Minha vida inteira eu fui em busca dessas respostas. Eu sou fascinada por isso. Fez sentido agora? E a grande charada é o que eu vou contar agora para vocês. A grande charada, se... Eu tenho certeza que você não sabe disso, porque esse download fui eu que fiz sozinha. Eu não estudei em nenhum lugar. A grande charada é... Eu, nessa metáfora, simbolizei o teu chefe. Né? Nossa, que cruela que a Elaine é, né? Eu não sou nada na tua vida. Oi? Como assim? Eu sou uma atriz. Eu sou meramente uma atriz. Encenando as tuas crenças. Vou te demitir. Porque você não trabalha. Porque você não dá resultado. E para você, eu não era valorizado. Porque não sei o quê. A parte mais linda eu não cheguei ainda. Para quem você trabalha? Para mim? Não. É para mim que você tem que... É para mim que você tem que dar resultado? É para mim que você tem que mostrar que você é competente? É para mim que você tem que mostrar que você é um grande profissional? Não. 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 Você é 100% responsável. É você com você. Porque aquilo que você faz vibra e volta para você. Você pode trabalhar sozinho dentro de uma empresa. Sem ninguém estar te olhando. E você vai fazer o teu trabalho com competência, com dedicação. Para onde você vai? Você vai crescer monstruosamente. Porque eu não tenho que valorizar. Eu não preciso valorizar. Vamos supor que eu não tenha capacidade, sensibilidade de valorizar a tua dedicação. Está tudo bem. Está tudo bem, se for o caso. Se eu não conseguir valorizar a tua dedicação. E você foi dedicado. E você realmente fez um trabalho incrível. E você vinha todos os dias, fazia, fazia, fazia. E vamos supor que eu, na metáfora aqui, ou o teu chefe, não te valorizou. Ele precisava te valorizar? Não. Não precisava. Por quê? Porque é muito maior do que isso. Se você está fazendo, você está vibrando. Dedicação, comprometimento, garra, potencial, capacidade. Para quem que volta? Para você. É para você. Está construindo a tua vida, o teu sucesso. E se eu, ou o chefe, não valorizar? Você sai dessa empresa. Para onde você vai? Bingo! Você vai para uma empresa infinitamente melhor do que a que você tinha. É cálculo matemático. Não há como você ir para uma empresa pior. E se você está aí falando... Ok, eu vou te dar a dica. Ouve aqui, a Elaine. Se você está aí falando, não acredito. Não acredito por quê? Porque eu dei o meu melhor, porque não sei o quê, e eu fui para um lugar pior. Está se enganando. Está mentindo. Tenha um encontro corajoso com você. Sai do ego. Porque é matemática. Te olha no espelho e diz. E aí? O que eu não estou vendo? Do meu comportamento. O que eu fiz? O que eu sentia? O que eu falava? O que eu vibrava? O que eu percebia das pessoas do meu trabalho? Pode ter certeza que matemática é matemática. Pode ter certeza que ninguém é vítima de nada. Isso aqui é matemática. E outra coisa. Mesmo assim, se você foi para um local que você não concorda, que você regrediu, agradeça. Porque é ali que você tem que estar. Tchau. 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 Tchau.